Vamos embora, hein? Entrevista com o elenco de Aeroporto Área Restrita no The Noite com Danilo Gentili, dia 16 de dezembro de 22. É recente, então deve ser maneiro, né? A verdade é essa. Bora. Nossos próximos convidados atuam na Receita Federal e são sucesso no programa Aeroporto Área Restrita. Se eles revirarem a mala do Murilo no aeroporto, é prisão perpétua, hein? Não deixa eles não, não deixa eles remexerem, não. Vai lá, Diguinho, chama eles aí. Anderson Leme, DeMarco e Rodrigo Quaresma. Caralho, mas simplesmente... O som é reunido, mano. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado. Estamos aqui com o Anderson Leme, DeMarco e Rodrigo Quaresma. Muito obrigado por terem vindo. Você... O cabelo do... Cara, olha o cabelo do Rodrigão. Na estica máxima, mano. DeMarco foi de uniforme. Topo aí. Vocês não são personagens, vocês participam da série Aeroporto Área Restrita do Discovery Plus, mas vocês não são personagens, vocês não estão interpretando personagens, vocês são, na vida real, fazem a mesma coisa que fazem na série. É o nosso dia a dia. E o que é, para quem está vendo agora, o que vocês fazem? A fiscalização de passageiros, de cargas, a fiscalização do aeroporto, nosso caso é Guarulhos, mas enfim, qualquer aeroporto internacional tem a Receita Federal presente. E vocês já devem ter história para caramba, hein? Muito. É muita gente que passa lá, vocês têm noção de quantas pessoas por dia passam no aeroporto de Guarulhos? São cerca de 22 mil pessoas desembarcando por dia em voos internacionais e outros passageiros e outras 22 mil embarcando, né? É engraçado como um aeroporto fascina, né? Tem muitas séries de aeroporto e essa do Discovery Plus, que é a Aeroporto Área Restrita, fascina todo mundo, todo mundo adora ver a rotina de aeroporto. É muito bom, né? Vamos ver aí. Bom dia, senhor. Tudo bem? Beleza. Você pode estar aí, por gentileza? Você está sujeito de contaminação. Olha esse setinho aqui. Onde é? O ato é esse problema. O senhor está preso. O tráfico internacional de drogas. É o Brasil que está tendo as fronteiras defendidas aqui no maior aeroporto da América Latina. Aeroporto Área Restrita. Nova temporada. No Discovery. No Discovery. Era pra fazer o ad da nova temporada, que a gente já viu. Inclusive, você que está vendo agora esse corte, não tem mais vídeos do Aeroporto Área Restrita. Peçam para o Discovery Channel barra Discovery Plus. Produzirem mais uma temporada. Eu acho que tem demanda pra essa nova temporada. Não deve ser tão fácil assim produzir, né? Mas eu acho que eles estão fazendo. Olha. Que horas que passa a quarta... Aliás, a quarta temporada desse programa vai estrear dia 21 de janeiro. Na TV e no Discovery Plus, 21 de janeiro, hein? Já vimos. Eu tenho uma amiga que era moça, me falou que não vou. Me digam se isso é muito comum ou não. Não vou. Eu acho que tinha alguém... Era de algum país da África o cara. Era de algum país da África. Eu não lembro se era Angola, o que era exatamente. O cara começou, estava descentado, começou a passar mal no avião. Morreu. Estava cheio de droga no estômago. Ele engoliu um saco, que o plano dele era chegar em outro lugar e vomitar. E aí, ela falou que... Sabe o que os caras... O avião lotado. Sabe o que eles fizeram? Pegaram um saco de defunto, puseram o cara, fecharam o zíper e o cara viajou duas pessoas com um defunto no meio, com um saco, porque o cara engoliu um saco de droga achando que ia dar certo. É comum esse tipo de coisa? É comum. Engolir é bem comum. Eles engolem, às vezes, são cápsulas, né? Às vezes, embalado em fita plástica, em fita isolante. Mano, esse é o bagulho mais desesperador que tem, né? Pra porra. O próprio preservativo mesmo, eles embalam e vão engolindo. Às vezes, 84, 112... É, a média costuma ser um quilo, né? Um quilo, o louco. É bem comum. E aí, diferente desse seu caso, né? A pessoa não vomita, né? Ela expele pelas... Pera depois. Pega depois. Vira cocô aí, né? Pô, caralho, eu não sabia disso. Eles cagam o bagulho? Puta que pariu, moleque. Exatamente. Ai, eu gostei. Tá bom, é boa, meu. Caralho, moleque. Eu não ouvi a pena. Depois. Pega pelo... Pelo... Pelo, cara. Pelo, cara. Pelo, cara. Pelo, cara. Ai, eu gostei. Tá bom, é boa, meu. Pensar no cara como? Eu achei que ele vomitasse, mano. Tá ligado? Ou que os... Pô, sei lá. Os caras abrissem. Não faz sentido abrir, né? Não. Eu achei que vomitasse. É legal e o cheirador de pó na balada achando que é esperto pra caramba. Ah, eu vou cheirar o pó. Eu sou muito descolado. Cheira o pó. Tava no rabo de um negão. Caralho, que pariu, que agonia, mano. Nossa, mas essa cocaína tá com cheiro de peido. É? Mas vem cá. Mas tem, mas eu esquecer que você falou, tem de tudo, né? Tem a droga que não vem disfarçada, você abre, são os tijolões mesmo. Isso é muito doido. Que a gente viu, é impressionante o cara achar que vai passar. E tem aquela trabalhada, aquele fundo falso, bem feito, a droga diluída, o pó da líquido, no meio de alguma cor, de algum objeto, não tem de tudo. Aí merece passar. Não é tão fácil assim, também abrir e vai encontrar a pedra ali, né? Mas esse caso que você falou, tem muito que... Não que mereça passar, né? Não que eu acho que mereça passar. Ele fez um trabalho diferenciado de mala, porra. Quando teve lá no último episódio, o cara passando com um quadrado imenso de maconha, porra, ali é musculástico, aí é chamar os caras de otário. O pessoal aborda, em balada, na rua, na noite, a pessoa e fala, quer ganhar um dinheiro fácil? A gente tem uma coisa organizada lá, é só você carregar que é tranquilo. É o famoso mula. É, nos dois sentidos, porque é só você carregar que é tranquilo. A gente tá tudo ajeitado lá, você passa. Então, ele não tem nem o trabalho de esconder. Ele leva achando que tá tudo ajeitado. E aí, quando cai, ele fala, não, falaram que tá tudo ajeitado. Mas não tava, né? Ah, tipo, pega o cara, vai na sorte aí. Não tinha nada ajeitado, não vai que o cara passa. Aí ele não passa, ele se ferra sozinho. Exatamente. E às vezes o cara não sabe nem... Pô, o cara tem que tá muito... Eu já falei isso, né? Pô, não tem jeito. As paradas que eu... Já falei, vou repetir. O cara tem que tá muito desesperado, velho. Tá ligado? Tem que entregar. Porque o cara não sabe quem tava lá pra receber. O cara é interrogado e... Ele é abordado, ele é abordado e entrega. Agora, não é só droga que é ilegal levar em voo, né? Tem outros tipos de coisa. Qual o tráfico? Seja de joia, de droga, de outros... É porque, tipo assim, mano, qualquer porra, tipo... O bagulho é por amostragem, né? Tipo, obviamente que uma galera que traz um bagulho muito gigante dá pra perceber. Mas, obviamente, que passa muita droga, entra muita droga, né? Então, porra... Produtos que não podem ser transportados em avião. Alguma vez vocês abordaram alguém, algum traficante, que vocês pensaram, lá no fundo, caralho, parabéns pra esse cara. Quase eu não peguei. Esse foi bem feito, velho. Já teve uns esquemas mirabolantes? Qual foi a coisa mais mirabolante que vocês abordaram? De droga, assim, a gente vê muito a droga misturada com outros... Eles misturam, fazem um processo químico e, às vezes, a borda da mala vira uma borracha ali que você, aquilo ali, você não vai desconfiar. É muito doido, é muito doido. Tá mesmo a cor, o mesmo material e, às vezes, só com o teste mesmo. Às vezes, nem o teste preliminar, o narcoteste que a gente faz ali na hora, é positiva pra cocaína. Ela vem num estado químico? Exatamente. Mistura hoje em dia, tem vários tipos de cocaína, né? Cocaína lavada, cocaína de outras cores e confunde. Nem no narcoteste preliminar ali a gente consegue detectar. Como que vocês pegam uma borracha? Como que vocês pegam, olham pra cara de alguém e falam, deixa eu ver a borracha dessa mala? Pô, deve ter cheiro, né? A história do passageiro, a gente já sabe ali, todo passageiro que chega no aeroporto de Guarulhos e no Brasil inteiro, todo passageiro, ele já é fiscalizado. Antes mesmo do passageiro sair do avião, ele já foi fiscalizado. Nossa inteligência já passou por ele, já fiscalizou. Então, a gente tem os alvos dele determinados. Então, é toda uma história que a gente já sabe, possibilidade de ter ou não, ele já é estudado antes. Então, a gente vai mais a fundo nesses casos. Vocês trabalham com uma central de informação, vocês têm um serviço de inteligência. Isso, exato. Vocês são munidos por informações, vocês já sabem quem parar. Uma vez você desceu lá e não foi abordado, você pensou, ah, esses caras são tudo bobos, deixaram eu passar. Pode ser que a gente seja bobo, mas você já foi fiscalizado antes. Então, 100% parece que a gente seja bobo é muito pico. Pessoal, eu passei lá, ninguém me viu, não tinha ninguém. Tu foi fiscalizado? Eu não fui fiscalizado quando eu voltei agora dos Estados Unidos, não. Mas eu já parei lá, tipo, já abriram a mala do meu pai e eu estava meio que junto. Eu não sei se eu fui fechado, tá ligado? Mas, não sei. Já foi fiscalizado, a gente quer mesmo é isso. Deixar quem não deve passar embora, não atrapalhar a viagem de ninguém e focar nos casos que a gente acha importante, né? Boa. Acho que a gente já analisou, a informação bateu, tem bastante coisa para fiscalizar. Esse cara que a gente quer. Seu irmão trabalha em aeroporto, Roger? É, ele é auditor fiscal. É aquele que eu cortei o cabelo ou é outro? Oi? É o que eu cortei o cabelo? Não, é outro. Outro. Isso, ele é auditor fiscal também, tesouro. Trabalha lá com a gente, lá. Trabalha lá. Bom, e vocês conhecem o irmão do Roger? Sim, sim. Que porra de coisa. Essas já aprenderam ele com droga pesada, tipo, o disco do traje a rigor. Já aprenderam ele com isso, não? Eu queria saber, esses caras que são trouxas, que vai só no... Ah, não, nem sei o que estão... Porque a gente vê uns que estão surpresos mesmo na hora que são deles. Tem, tem gente pra caralho. Mas eles têm o mesmo tipo de pena que o outro? Não, eles sabem o que eles estão levando. Eles ficam surpresos porque eles acham que está tudo organizado e que a chance de cair é zero. Mas eles sabem o que eles estão levando. Provavelmente, os caras devem falar, fica tranquilo que eu já paguei toda a polícia de Guarulhos. Eu já paguei o aeroporto, é meu. Você vai só passar, o cara chega lá... É porque, tipo assim, mano, com todo respeito, apesar de não parecer, né, nossa cara e nosso jeito, pro mundo, a gente ainda é safo, né, mano? Tipo assim, safo. A gente tem cara de otário. Mas, pô, não tão otário assim, né? Tem gente que é muito inocente, mano. Tá ligado o bagulho? Tem gente que é muito inocente, pô. E que, tipo, que acredita nisso mesmo. Tipo assim, cara, vai lá, passa com a droga, que a gente, pô, já tá tudo esquematizado. Tá tudo pago. Vai. E o cara acredita, mano. Caralho! Porra, como é que pode uma porra dessa? Porra, não tem jeito. Eu tenho cara de otário? Não, pode até ter. Mas daí é você levar uma mala de cocaína achando que os caras compraram lá o bagulho? Aí é outra parada, pô. Cara de otário eu tenho também. Mas, porra, não dá pra acreditar. O que ele não sabe, e pode não saber, né? É qual é a droga que ele tá levando, a quantidade, onde tá escondido, né? Muitas vezes a mala já é entregue pra ele viajar daquela maneira, né? E, aliado a isso, a nossa inteligência tem todo um trabalho de entrevista, né? De leitura corporal e entrevista. Isso é um monte. É aí que a gente consegue ver realmente quem é quem e dizer sim, aqui vale a pena a gente fazer uma revista bem feita. E não, esse passageiro não deve, vamos pro próximo e segue o trabalho. Camilo, outro dia um cara no aeroporto fez uma leitura corporal minha e falou, é uma senhora. Eu fiquei tão chateado, dizendo, não tem ideia. Eu já passei com 40 barras de chocolate, comi tudo no avião, São Paulo, Rio de Janeiro. Ninguém pegou. Aliás, muita gente levando droga no rabo. Porra, pega um cara igual o Diguinho, no umbigo cabe muito mais. Quando a pessoa cruza a linha da porta do aeroporto pra dentro ou já é uma coisa... Porque, por exemplo, se alguém vai na balada agora, pega alguém que nunca se envolveu com tráfico de droga, uma pessoa limpa e convence essa pessoa a transportar, você não tem um serviço de inteligência do histórico dessa pessoa. Sim, mas existem alguns dados que a gente consegue chegar nessa pessoa, que essa pessoa vira suspeita por alguns outros motivos. Não dá pra gente detalhar aqui, mas existe toda uma cadeia de procedimentos e tem eventos que chamam a atenção. Então, vamos dizer que o que pode dar normalidade chama a atenção. Hoje, cada passageiro, na nossa análise de risco, a gente tem 25 critérios que podem indicar o risco tanto pra droga quanto pra outros ilícitos, né? O contrabando, o dinheiro, né? O dinheiro espécie. Vamos falar de joia. Vocês já acharam joia num pacote de salgadinho? A merda aí. Já achamos. Uau! É um caso que chamou a atenção. A coisa mais legal que eu achei no pacote de salgadinho foi um taso. A merda aí. Acharam o diamante, cara? Não, 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 não vale. O que é de promoção, hein? Eu achei a maior apreensão. Cara, o mais chato dessa porra da história da joia do Bolsonaro aí, cara, foram as pessoas achando que realmente gravaram um programa, um episódio, com o Demarco pegando as joias, tá ligado? E, obviamente, que eu não fui falar pra essa pessoa isso, porque pra pessoa acreditar nisso, pô, tem que ser tão bobo quanto os caras que levam a cocaína. Pelo amor de Deus, cara. Porra. Tão esperando o episódio. Porra, óbvio que não vai ter o episódio, caralho. Mas passou no Jornal Nacional, né? Passou no episódio do Jornal Nacional. Mas, porra, muito... Porra, quando tu tá vendo, os caras estavam comentando isso. É, não, o próximo é o do Bolsonaro. Falei, caralho, bicho. Pelo amor de Deus, cara. Tu acha mesmo? Pelo amor de Deus, cara. É um bagulho, porra, bizarro. O Jornal Nacional do aeroporto de Guarulhos foi esse caso do Salgadinho. E é uma história muito legal, que a gente gosta até de falar disso. Por quê? Porque não tem perfil, né? É que salgadinho. Eu tô bem arrumado, eu tô bem arrumado, eu sou, assim, eu tô de tênis, tô de chinelo, que no aeroporto tem bastante. Não existe um perfil. Ele era um executivo, inclusive, de renda alta, de uma multinacional. Aí ele chegou... Brasileiro? Brasileiro. Ele chegou, passou a mala dele, né? E tava fingindo que tava comendo um salgadinho. E, às vezes, né, a pessoa fala, mas por que passar tudo no raio-x, minha filha... Olha, caralho, gênio, tá? Com ursinha de pelúcia. Meu, meu salgadinho, tô comendo... Não, passa aqui na bandeja. E quando passou o salgadinho, essa aqui no salgadinho tava lá. A maior apreensão de joia do aeroporto de barulhos. Mas você me fala nisso, moleque. Olha, eu penso que esse cara é muito burro. Quem não sabe que você tem que... Você tem que passar tudo no raio-x. Não existe você passar segurando uma coisa. É, mas no desembarco, às vezes, ali, você não... Pô, tipo assim, óbvio, faz sentido o que ele não falou, é verdade, mas... É uma situação muito doida, né? O cara tá comendo salgadinho, então vai botar o salgadinho no raio-x? Tipo, tentou dar uma de malucão, né? Pode não ser fiscalizado, né? De repente, a intenção dele era colocar no bolso, não sei, passar no meio do casaco, aí na hora ali, ele mesmo se embanilou. E era tráfico mesmo, ou era uma coisa que o cara... Era comércio, era um comércio. Era evasão de visa pessoal ou tráfico? Nesse caso, era um comércio. Ele realmente trazia pra comercializar essas joias, né? Tecnicamente, não seria... Seria mais pra contrabando, tem que ver o tipo da pedra ou o descaminho. Entendi. Ô, Danilo, mas tinha uma dupla, milionário Zé Rico, Zé Rico andava com uma 70 corrente. O cara podia usar, né? É a mesma tática dele. Não ia ser preso. Nunca foi preso. Faleceu já. Mas não foi preso. Vocês acharam joia dentro do sutiã? Também, dentro do sutiã também. Pô, tipo, essa questão do cara... Tipo assim, exemplo, né? Caralho, fudeu. Eu tô perguntando pra ninguém, né? Por exemplo, se o cara sai do Brasil com joia pra caralho, tipo, sei lá, pô, no pique do... Um trapper. Bota joia pra caralho no pescoço. Aí ele volta com joia pra caralho no pescoço. Pô, tem como parar o cara lá e falar, pô, que joias são essas lá, tá ligado? Ele para. Tem que declarar. Pô, será que esse cara declara? Não foi bem a gente, né? Não foi bem a gente, mas... Foi colegas feministas, mulheres que fizeram a revista. E tava, e era uma idosa, a senhora idosa também. Veia, sutiã de veia. Engana bem. Não faz coisa, né? Que o sutiã é grandão. É, engana bem que os peitos ficam caidão assim, ó. Você nem vê que é peso de joia. A criatividade é imensa, né? Do mesmo modo que a gente tá aqui trabalhando na inteligência, pensando como esses caras vão esconder o que eles vão passar, do outro lado eles também estão pensando, né? O que eu devo fazer, onde é que eles não vão achar, né? E uma mãe uma vez colocou milhares de chips no corpo do filho de 5 anos. Vocês que pegaram? Foi na vacina. Mas tipo assim, como assim milhares? Uma criança de 5 anos. Milhares de chips? São microchips, né? De celular? Era, tava traficando microchip de celular. E aí são dezenas de milhares, né? Porque o volume é muito pequeno. Aí ela fazia pilhas, né? E ela resolveu atar com fita crepe no corpo da criança, né? Que isso? Usar a criança pra isso. Até onde eu sei, eu levar um monte de chip de celular na mala é proibido? Ela não podia... É proibido? Se for pra comércio, né? Caracterizar comércio, você perde a sua mercadoria, né? Ah! Passageiro ali, no passageiro você pode trazer só a bagagem, permitida a bagagem. O que não é bagagem, o que é destinado ao comércio, não pode trazer ali como bagagem. Mas ela não podia despachar? Despachar como bagagem não, isso não é considerado bagagem, então ela não pode. Ali é comércio, aí comércio não é lugar de trazer bagagem, não pode trazer coisa de comércio. Como foi de entrevistar o bebê? O bebê entregou a mãe dele? A criança chorava e andava como um robozinho, assim, porque ela tava toda... Claro, cheio de chip. Já virou um robo. Pô, caralho, podia mostrar esse caso no programa, tá? Se passasse, isso é absurdo, mas não deve ter sido antes. Ô, Danilo, uma pergunta. Opa, tem uma pergunta na plateia, é isso? Opa, tem ali. Eu tenho uma dúvida aqui. Existe, assim, algum horário que é menos arriscado de passar com... Digamos, maconha. Existe isso de horário, você mais... Tem um horário menos arriscado? Não, não tem. Lá a fiscalização é 24 horas, inclusive em voos nacionais também, tem fiscalização, então... Ah, voo doméstico também? Voo doméstico também. Digamos que alguém vá de São Paulo pra Recife, 3 de janeiro, 11 da manhã, dois fininhos, assim, no bolso, pega? Vai ser fiscalizado, com certeza. Pô, mano, mas isso é uma pergunta... Tipo assim, obviamente que isso é uma brincadeira, né? O cara é um personagem. Mas, pô, Max, será que pega mesmo, mano? O cara com um cigarro de maconha no bolso. Será que dá merda pro cara? Ou só toma uma dura e toma o bagulho do cara? Ou nem isso? Tá ligado, bagulho? 24 horas, a fiscalização é 24 horas. Mais alguma pergunta, meu amigo? Eu tenho. Qual? Esqueci. E lembrando também que se escapar do nosso controle, a gente tem uns cães de faro, né? E esses aí são muito bem treinados, né? Vocês já acharam coisas... Quais as coisas mais bizarras que vocês já acharam? Coisas bizarras? Pra mim, acho que uma coisa que me chamou muito foi uma mala com inseto tostado. Inseto tostado? Uma mala só com inseto, todo tipo de inseto tostado. E, lógico, chamamos o pessoal da Vigiagro, né? Que é o pessoal que controla essa parte. E a mala ficou retida. Mas isso é comida. Isso, então. E aí a mulher não parava de chorar. Ela achava que é comida pros meus filhos, comida pros meus filhos. E aquilo é... Proteína. Ela falava que aquilo ia ser o alimento dos filhos. Era brasileira? Não, não era brasileira. Não, eu não lembro a nacionalidade dela. Mãe do Timor e Cumba. E era comida lá. A Irlandia. Porque mexicano come muito isso aí. É, mas não era mexicano. Nos Andes é comum. Nos Andes é comum. É bem diferente. E aí a gente faz o quê? Libera os insetos pra ela comer? Não, ficou retido. É o Vigiagro, né? Que controla essa parte. A mulher vai embora. A mulher vai embora. Os insetos ficam lá. É, esse bagulho... Vocês comeram? Não. Uma vez fui pagar o estacionamento em Guarulhos e o policial veio com o cão pra perto de mim. Eu até dei risada. Pois ele achou que eu não tinha percebido. Claro, eu não tinha nada. Perfeito. Ainda bem, né? Pô, mas dá um nervoso, tá? Até quando tu não tem nada... Porra, tu fica... Caralho, mas... Será que esse cachorro vai, sei lá, mano? Porra, o cachorro vai encanar comigo aqui e vai dar uma merda federal, mano? Porra, tá ligado? Porra, se o cachorro... Porra, caralho, sei lá, mano. Não tive essa vontade não de comer. Passei, pelo menos. Uma vez vocês falaram pra mim que vocês acharam o sêmen de cavalo... É, isso é uma das coisas bizarras lá que nós... Bizarra não, né? A gente faz um controle de bagagem e a gente nunca sabe o que esperar da abertura de uma mala, né? E aí a gente abriu a bagagem e no fundo da mala existiam alguns tubos, assim, né? E aí, na minha cabeça, eu... Enfim, como é que eu vou mexer nisso aqui? O que que é, né? E aquela pergunta aqui... Não sei se posso falar aqui, mas... Que porra é essa, né? E era justamente sêmen de cavalo, né? Sêmen de cavalo? Mas tava onde? Em tubos, né? Eram tubos? Ele trazia pra reprodução, né? O sêmen de cavalo, né? De raça, etc. Vale muito... Tem muito valor agregado pra reprodução. Pô, mas na mala, mané, dá de boa. Do animal, né? Então... Tem tubo de ensaio. É, não era bem de ensaio, eram uns tubos maiores, né? Tipo criogenia, essas porra de... É, um tubo já maior, né? Sêmen de cavalo... Imagina o cara, coitado, masturbou o cavalo a madrugada inteira, os caras vão e roubam. Pô, tipo assim, mano, caralho... Às vezes ele só ia botar os sucrilhos. Eu achei... Eu... Eu acho... Pô, tipo assim... Se o cara tá desesperado, irmão, não tem o que fazer, beleza. Foda-se. Mas se o maluco tá... Porra, sei lá, faz isso de caso pensado. Eu não acho normal essa porra, mano. Não é possível que o cara acredita que ele vai passar com um tubo de sêmen de cavalo, pô. Foda-se, ah, bota essa porra na mala e foda-se. Mas aí nesse caso, o cara é criminoso ou só o sêmen fica... Não, a mercadoria fica retida, né? Que porra é essa? Sugestão de cavalo. Suspeito de cavalo. Caralho, babou. Que porra é essa? É de cavalo. Entregue lá a Vigiagro, né? Ele acaba perdendo, né? É, isso que eu perguntei dos chips. Os chips e a mulher não é presa porque transportou chips. Não, na verdade... Ela perde os chips. É, na verdade, falando a grosso modo, você pode trazer o que você quiser, desde que você declare, né? Posso trazer arma? Pode. Posso trazer ouro, posso trazer dinheiro? Você pode trazer o que você quiser, desde que você declare. É, cocaína... Você só não vai ouvir o som da última... Mas o canabidiol você pode trazer, né? O que? O canabidiol, por exemplo, né? Ah, tá. Desde que seja legalizado, declarado. Isso aí é que dificulta, porque tem um monte de coisa que é proibida, aí como é que vai declarar? O que você tá falando? A entrada dos chips é proibida, sim, nessa quantidade que a gente tá falando aqui, porque é o descaminho. Você tenta iludir o pagamento dos tributos ocultando o bem. Então, assim, é um tipo penal. Tá no código penal. Se ela quisesse trazer pra vender, ela traria na carga, por exemplo, né? Ou declararia, ó, estou trazendo, vou tirar na carga. É, óbvio, viveria o chip direito, óbvio. Entendido. O que mais vocês encontraram de estranho? Falaram aqui cobra-viva no meio das meias. Nossa, velho. Esse caso foi interessante também e perigoso, né? Porque o colega ali foi manusear a mala, a cobra era venenosa, inclusive, né? É um aranhas e cobras. Não, você tá brincando, velho. E elas estavam com meia, meia calça, né? Meia calça de mulher. Ah, era uma cobra vaidosa. Não, não, elas estavam embaladas na meia. Ah, desculpa. Não é que a cobra queria estar lá. Ah, entendi. A pessoa que estava trazendo colocou a cobra dentro. Nossa, vou viajar. Eu não vou pegar voo com qualquer coisa. Não, e os bichinhos estavam lá todos amassados nas meias calças e uma dela escapou ali. E quase picou o nosso colega, né? Mordeu o nosso colega. E isso é crime, porque também... Sim, é crime ambiental. Se a pessoa traz o bicho errado, cai no... Muda tudo o ecossistema. Sim, sim. E o colega que vistoriou essa bagagem reclama com o pessoal até hoje. Se você podia aproveitar a oportunidade e pedir desculpa aí pra ele. Por favor aí, é o famoso mundo e cobra aí. Aproveita aí, que é público. É, porque aqui, nesse caso, a gente fez a inteligência, né? E indicando, falando, ó, esse passageiro aqui, alguma coisa tá errada. Caralho, porque o clima, o clima na PF, uma merda. A gente não sabia exatamente o que era. Aproveita, aproveita e pede desculpa, vai. Aproveita e pede desculpa. E aí, o colega que foi vistoriar, ele não sabe se é droga, se é dinheiro. E eram as cobras que ele contrabandeava ali como pet, né? Pra vender. Eu não trabalho no aeroporto, mas uma vez aconteceu isso comigo de noite. Eu tava na balada, eu passei a mão embaixo da minha calça, eu senti uma cobra. Aí eu também... Reclama até hoje, não? É, eu também reclamo até hoje. Fui pego de surpresa. Ele falou, Fernando, desencosta já. Ninguém me avisou. Adivinha o que eu... Mas isso é perigoso, hein? Cobra, aranha, açúcar, não tava nem num pote. Não, e não só o animal, né? Era brasileiro esse cara? Era, era. Que idiota. A pessoa pode trazer ali um produto químico pra determinada empresa, um radioativo. A mala, a gente nunca sabe o que vai encontrar, né? Tem muito inside job? O inside job? Tipo, ajuda interna, às vezes o cara que trabalha no setor de bagagem. Tem, tem bastante. Vocês também fazem essas investigações inside job? A fiscalização nossa ali engloba o aeroporto inteiro, né? Lógico que o que fica mais exposto é sempre a questão do passar de dinheiro. Qual que é o nome do cara? A gente trabalha na participação. 0742? Caralho, como é que tu lembra assim de primeira? Tomou no cu, caralho. As companhias logísticas todas ali. Tudo isso é fiscalizado pela R$1. Pode acontecer, vocês já se depararam com algum caso assim? Cara, olha só. A rapaziada que está achando a entrevista ruim, tem que entender o seguinte. O Danilo não viu a série que nem a gente, entendeu? A gente viu 50 episódios seguidos da porra toda. A gente sabe tudo que os caras fizeram e o que não fizeram. As questões dele, mano, são questões de uma pessoa liga, mano. Sabe qual é a parada? Ele não sabe, tipo assim. Pra gente, essa pergunta que ele fez, óbvio que o cara já fez isso. A gente já viu, mas ele não viu. Se você acha sem graça, tudo bem. Direito seu. Aí é uma opinião. Mas, pô, ele não viu a série, mano. E, tipo assim, é muito difícil entrevistar os caras de uma série. Porra, ele não é obrigado a ver o bagulho todo, né? Pra ter uma base. É difícil pra caralho, né? Por isso que às vezes ele fica lendo alguma coisa. Pô, teve um caso que aconteceu isso, isso e isso. É foda. Tem que entender esse lado também, mano. A pessoa, vocês pararam, a pessoa tinha droga na mala ou alguma coisa e ela realmente não sabia. Porque, de repente, quando chegou lá, no setor de mala do aeroporto, tinha um inside job que usou a mala de uma pessoa aleatória pra passar por vocês. Já aconteceu isso? A gente teve um caso na saída de um casal que tava indo pra Portugal e a gente tava... Brasileiro? É, brasileiro. Um casal de idosos, inclusive. Tava indo e a gente tava investigando algumas coisas, abordamos a mala na saída e a mala foi mudar de etiqueta. Eles não faziam a menor ideia do que seria e foi difícil depois pra você achar. Aí a gente conseguiu achar a troca de etiqueta. Mas, nesse caso, eles não faziam a menor ideia do que quando a gente pegou o casal. Não era o que a gente tava procurando. A gente já sabia mais ou menos o que a gente tava procurando, mas tava no nome dele. Deu trabalho. E, assim, sorte que a gente pegou aqui. Porque se chegar lá, podia ser pior ainda. E podia... Imagina um país que é pena de morte e aí você não tá nem sabendo e chega lá pra explicar. Chega lá e não tem conversa. Até se explicar, meu amigo. É difícil. Caralho, olha que doideira mesmo. Agora tem um casal chegando aqui e eu queria inspecionar a mala deles. Posso pedir ajuda de vocês? Vamos lá. Vamos lá. Eu não faço ideia do que tem nas malas aí. Vocês que vão me instruindo, certo? Vamos lá. Beleza. Vamos lá, então. Vamos lá. Tô vendo que me falaram só. Só me falaram que esse casal tá chegando. Suspeito. Pode parar. Suspeito. Pergunta de onde tá vindo. Isso é suspeito. Isso é suspeito. Vamos lá. De onde tá vindo. De onde estão vindo? É do carro. Opa, olha lá. Primeira de informação. Cada um falou uma coisa. Cada um falou uma coisa. Ele falou casa e eu falei Belém. A gente mora em Belém. É, nossa casa é Belém. A gente tá vindo de Belém agora pra voltar pra cá. Motivo da viagem. Pega a gente de férias, trabalhar. Boa. Tá parecendo um quadro da praça é nossa. Você fala um negócio, eu vou lá e repito. E qual é o motivo da viagem? Férias, trabalho. Trabalho. O que? Olha aí. Suspeito. Vamos ver. Suspeito. Vamos averiguar? Vamos, Bramão. Vamos começar por onde? É, a gente... A gente trabalha com doente, entendeu? Então, trabalho e doença, então... Tô vendo ali, ó. Tem... A gente considera trabalho uma doença. Juliana tá com uma bolsa, tem uma mala. Tem um... Vamos começar por onde? Vamos começar pela mala? Vamos começar pela mala. Por favor, ponha... Eu posso pôr a mala ou é sempre... Não, é bom colocar e descolocar a mala. Eles colocarem a mala. 15 anos de estudo, concurso público, respeito máximo pra passar por isso. Pô, mano, cara, eu vou te falar. Esses caras aí tiram uma onda, mané. Porque, pô, pra eles é do caralho estar ali, mano. Pô, TV aberta, o programa Doninho Gentili dá audiência pra caralho. No YouTube dá audiência pra caralho também, ó. Um milhão e meio de views. Pô, pô, os caras é pica demais, mano. Eles devem curtir pra caralho. E, tipo assim, deve também tirar da cabeça deles esse dia a dia dos caras, né, mano? Porque, tipo assim, os caras estão há 20 anos fazendo a mesma coisa. Abre mala, droga, tensão pra caralho. Pô, os caras têm que dar uma esparecida também. E aí meio que o trabalho deles proporcionou é isso, mano. Eles querem mexer na mala. Tem esse cuidado, tipo... 10k de salário? 10k de salário, pô. Tá maluco? 10k, esse cara recebe aí, pô. Você que pôs isso, que você mexeu na mala, então... 30 palitos, eu acho. Ah, você tá com a mão suja. Quer dizer, eu não sei. O DeMarco, depois que saiu o bagulho lá do Bolsonaro, os caras foram atrás da vida dele, né? Aí descobriram que no ano passado ele recebeu 30 e poucos, mas é porque tinha um bônus também. Tem uma matéria que fala essa porra, mas é um dinheiro legal, filho. Não vai mexer na minha mala? Não vai sujar minhas cobras. É isso, mano. Entendi. Pode pôr a mala aí, por favor. A gente tá atrasado, a gente tá atrasado, o nosso vol tá saindo agora, ó. Sim, não vai mal. Foi caro. Você acabou de chegar. Então, mas é porque a gente chegou atrasado já. Então vai lá. Quanto mais se agilizar, mais rápido vai ser. Boa. Ao contrário. Ao contrário. Ao contrário. Você não pode fazer nada, né? Pra quem quer achar, tá com muito... Bom, é, nós estamos atrasados, hein? Tá com o cadeado, não? Se quiser tirar o cadeado... Eu acho que a gente perdeu a chave, tá sem cadeado. Pede pra ele abrir? Ele abre. Pode abrir. Abre a mala pra nós, irmão. Por que que eu faço esse trabalho? Então eu mesmo procuro. Boa. É melhor ainda. Eu mesmo procuro, hein? Uma questão que a gente coloca pro passageiro, né? O que que você tá trazendo na sua mala? Tem que fazer ele falar. Porque aí você comprova uma mentira. Da maneira como ele tá respondendo pra você, você já tá tirando informação ali pra ver se vale a pena mesmo, né? Irmão, o que que tem nessa mala? Coisas pessoais. É, artigos de pessoalidade, né? É? Pessoalidade. Tem alguma coisa legal nessa mala que você já tá fazendo? É tudo legal. É legal demais, olha aí. É maneiro. Vamos lá, vamos abrir, né? Começou, vamos abrir. Ela aqui de lado? Não, não! Não vai cair nada. Então Danilo vai começar. Importante o que, ó. Tem um bebê. Tem um bebê de plástico no bagulho. Bom? Bom, né? Colocar a luva. Peraí, eu tô vendo uns pezinhos ali. A luva é bom pra sua auto-proteção? Pra auto-proteção, né? Porque às vezes a pessoa se sente incomodada. Mas se tiver uma cobra aí, essa luva aqui não vai proteger muito, não. Se tiver uma cobra aí, não vai ajudá-la. Você quer... Tá procurando uma cobra? Não. Vamos lá, vamos lá, então. Vai lá. Vamos lá. E agora? Aí você começa a ir à inspeção. Começa a tirar e... Invasivo, invasivo, mexer, invasivo. Ó, isso aqui. Tem uns pés de criança aqui. Opa, vamos ver esse tema. O que é isso? Chama atenção, alguma coisa. Uma coisa pessoal, né? Peraí, isso aqui é um nenê. Isso aqui é um nenê? E aí vocês acham uma boneca. É suspeito um casal ter uma boneca. Então, aí você tem que ver. Você conversa, estoura deles. Opa, olha aí. Ou seja, a boneca é suspeito. O que é? Suspeito. Ela não tem idade pra brincar. Caralho, cheio de dinheiro, a boneca. Ele também não. Ele também não. Nossa, tem alguma coisa aí, De... Olha o que eu achei aqui na cabeça da criança. Olha só, grana. É. Caralho. Grana das braba. Essa toalha aqui. Nossa. Correca. Peraí, o que é isso aqui? Isso aqui é coisa pesada, irmão. Isso aqui é coisa pesada. Qual que é a penalidade pra quem estiver transportando isso num aeroporto? Acho que é mau gosto, né? É mau gosto, é pico mesmo. Puxa vida. Só aqui, essa grana aqui. Isso é crime. Não declarado, né? Desculpa, desculpa. Não declarado. Tá um pouco grudada. É semente de cavalo. Pô, é brincadeira uma porra dessa. É tráfico de rolinha. Pô, vocês fizeram... Isso aqui é suspeito. Ih, caralho. Ih, cacete. Ih. Isso aqui vocês encontram muito? Isso aqui é LSD. É N-Bomi. É a evolução do LSD já, né? É melhor mesmo. E a textura de papel. É. Eles são cristais, né? O papel acaba sendo impregnado. E uma galera que gosta disso aí, né? Droga. E o usuário coloca na língua ou em qualquer mucosa, né? Pra ser absorvido, né? Como que vocês diferenciam? Se isso aqui vier disfarçado de uma página de revista aqui no meio? Difícil. Volta lá. É análise de risco. É análise de risco. O perfil do passageiro. O passageiro é o passageiro. É importante ter essa análise prévia. Você vai lamber em todas as páginas. O passageiro pode estar constrangido de se abrir. Ele não tem nada ilegal, mas tem alguma coisa que ele não quer mostrar. Um vibrador. É, tipo essa revista. Coisa constrangedora. Pode acontecer. É, acontece. É que você move alguma do caralho. Mas aí vai do nosso trato, né? Da maneira como você aborda. Qual foi a coisa? Aí fica aquela cara de ciririqueira ali no aeroporto, né? Uma coisa constrangedora que vocês já pararam, mas não era crime. Você viu um caso que eu participei que o senhor, né? Tava trazendo um presente pra amante. Uma bolsa pra amante. E a esposa tava junto. Caralho, mano. Puta que pariu. E o cara, mano, me prende por tráfico, velho. Só me prende por tráfico. E ele já falou na hora pra mim. Ele já chegou assim. Ele colocou uma bancada nessa bancada em forma de U, né? Ele falou pra esposa, vai abrir a mala pra lá e eu abro pra cá. E ele falou bem, a nota tá aqui, a bolsa foi tanta. Eu vou pagar, só não abre, pelo amor de Deus. Porque não é pra ela, é pra amante. Como é que a gente pode fazer? Só que você pode liberar ela pra ir pro Duty Free, pro Free Shopping. Eu vou pagar, eu vou pagar. A nota tá aqui. Caralho! Pô, não tem? Caralho, pô. É foda, não. E aí liberou. Aí eu fiscalizei a bagagem da esposa dele. Tava ok, perguntei, né? Você fica meio... Essa é uma história que você fica até meio perdido. Não, se o senhor quiser ir, agora eu vou fiscalizar a parte dele. Ela queria fazer compra, então já saiu correndo. E ele adorou. E era isso mesmo. A bolsa tava lá. Era só um presente e era muito velho? Não, era muito velho. Pô, que isso, paizão. Nesse momento aí tu tem que hablar, filho. É velho, não. É, a mulher dele era gostosa? Que isso, né? Que isso, só pergunta aí. Era gostosa, era bonita, era bonita. E ele chegou a mostrar a minha amante aqui? Não, mentira. Não, eu não mostrei, não chegou a mostrar. Olha só, um homem com uma mulher gostosa. Ele falou, pô, ele comprou uma bolsa maneira pra senhora. Mesmo assim, levando bolsa pra amante. Você tá vendo como é que é a vida? É, duro. Trocou uma bolsa por uma bolseta. Olha aqui, vem cá. Cachaça pode? Cachaça pode. Não pode não, pode? Será que é cachaça? Mas esse senhor tá vendo aonde? Trazendo uma cachaça brasileira? De Belém, cachaça de jambu. É diferente, é o paladar. Mas você não tomou lá fora? Você foi ver já pro exterior e tá trazendo a cachaça inteira? Porque a família aqui adora muito, a gente gosta deles. Pra relembrar Belém, relembrar nossa cidade. Já é estranho. Tá vendo de fora do Brasil com uma cachaça brasileira? Por que ele não comprou a cachaça aqui, né? Que é uma loja que tem lá. Não faz sentido, irmão. Não, mas é uma loja que tem lá. Que eu gosto. Gostou da minha luvinha? Se eu ficar uma mão só? Michael Jackson. Nossa, ficou muito bom. Obrigado. Posso ficar com essa aqui? E água? É pra hidratar. Você é suspeito, não? É, né? Uma água... Solta. A bagagem é cara, né? Você trazer uma água na bagagem... Mas... Gastar um quilo de bobeira... De dois litros nem passa. Na bagagem despachada... Ah, na despachada. Por que você vai despachar uma água? Ah, é muito seco. Nesse caso, vocês iam analisar a água. Iam analisar a água. Vocês têm teste químico na hora? Vocês põem aqui? A gente, inclusive, trouxe aí... Vamos dar conta aqui. Vai estragar nossa água. Trouxe aí? Trouxe aí, né? Trouxe. Esse é o caso do GHB, né? O que a gente encontra lá, né? E ele é exatamente assim. É um ácido e ele vem sem cheiro, sem cor. É exatamente como a água. Então, se você não tiver... É o Bono de Cinderela. É, ele é usado como Bono de Cinderela, né? O pessoal trata como êxtase líquido também. Vendido em gota, né? E ele vem exatamente assim. Pô, impressionante como um moleque do chat sabe tudo, hein? Caralho, rapaziada. Parabéns, hein? Sim, né? No nosso caso lá... Foda! Maneiro, maneiro! Brio, saiu uma gota e corroeu até o rótulo, né? Porque é ácido mesmo. É, é ácido. E o pessoal, quando é pego com o Boa Noite Cinderela, da qual desculpa? É que eu fui na Disney. Tava na Disney. E o que que é? Boa! Obrigado. Esse aqui... Esse aqui são os reagentes. São os diversos tipos de narcotestes de campo que a gente tem, né? Uma análise preliminar pra você fazer ali na hora da abertura da mala. E eu gostei dessa marca. É bem direta. Narco spray. Legal. Esse é um tipo, né? Esse aí é o ticianato de cobalto que tá no potinho aqui. É o mais tradicional, né? É o que você pinga, né? Esse é o padrãozinho. Ele é rosinha. Você pinga na cocaína. Por exemplo, ele fica azul. Você fica azul, ele... Não, mas eu ajudo os caras fazendo assim também virando o fundo. Mas é tapioca, só que eu tô levando é tapioca. E esse aqui? Esse ele reage pra cocaína e pra droga sintética também, né? São três tipos de reagente. Você coloca a droga aqui na frente, né? Você quer aqui, puxa aqui. E aí... Você reage também. Você pega a droga aqui, né? Coloca nessa pontinha. E aí você estoura esses reagentes aqui de trás. E ele reage. Ele muda de cor também. E esse aí é o lencinho, né? Mais tradicional que a gente tem. Tem um jeito mais barato. Falar, ah, ué, toma um gole aí pra nós. Também, pode ser também. Antigamente, né? 20 anos atrás, quando a gente começou lá, tinha o teste na língua, né? Então o colega, às vezes, lá, o Maio Guerreiro, colocava o dedo ali naquele pó e colocava na língua. Se a língua adormecesse, era droga, né? Que isso? Até o dia que era cinzas, né? A pessoa trazendo a cinza do familiar, né? Que tinha falecido no Japão. Meu Deus. E aí o colega, o cidadão não falava a língua. Ele falou, não, o que é isso aí? Não sei o que aí. Que isso? Numa dessa, ele chupou o pau do defunto. E sabe, sem caber. Impô ainda, impô. Meu Deus do céu, moleque. Opa, achei, opa, bombom, chocolate. É. Dá uma olhada, né? Vocês podem abrir na moral? É presente, é presente. Casamento. É, dá só. É presente isso aí, ó. Casamento. Você tá estragando presente aí. Você, é... Tá lacrado, pra que abrir? Gentileza, foi caro pra caramba isso aí, é do T-Free. O cara deve ter muita história. É... Aí você vai ter que comprar outro, né? Não é teste, não. Isso é fome, né? Caraca, o Ferreirux. Ferreirux, esse é o nome, né? Ah, chocolate mesmo. Chocolate, na moral, velho. Tu vai comer... Tenta outro, tenta outro. Tu vai comer meu chocolate todo? Às vezes tem isso, velho. Tá no meio, né? Tá no meio, né? O da ponta é pra disfarçar, né? Não, tenta outro. O da ponta é pra disfarçar, tenta outro. Só que todos tem o mesmo formato. E aí, quando acabar? Tenta esse daqui, tenta esse daqui. Ó, mais leve esse, tá estranho, né? Ah, esse é mais leve? Ah, esse também tá mais leve. Foi assim que o Digu ficou desse tamanho. Caralho! Ah, olha aqui, pessoal. Vem aqui. Achou mesmo, ó lá. Vem aqui. Pô, papo reto. Que leitura dos guerreiros, hein? Se for combinado, muito bem combinado. Se não for combinado, gênios. É um saco. Ih, olha aqui. Ó. É Quinterovo. Tá nervando. Não joga fora. Não joga. Ele tá gastando. É, o Jingle Bell. O Jingle Bell. Cara, papo reto. Pior que, tipo assim, esse bagulho. Ele tem um caso parecido, né? Com o do... O do Econômico. Serenato de Amor, porra. Que o Anderson acha. Jingle All The Way. Tá gastando, porra. Tem que queimar. Essa porra tem que queimar. O cara não pode transportar isso aqui. O Anderson se diverte, papo reto. Pessoal. É, pra quantidade. Aí, a autoridade... É que nem mesmo assim. É, ele tá num voo internacional, no caso. Não pode. Não pode. Nem precisa despachar a mala. Ô, escuta, Danilo. Oi. Eu já vi um episódio, o cara corta toda a mala do cara. Não, precisamos ver esse fundo e tal. E daí não tem nada. Daí você se paga a mala. Boa pergunta. Olha como é que foi. É, é raro que aconteça isso, né? Quando a gente vai cortar a mala, a gente já tem muita certeza e a inteligência, a entrevista já aconteceu com a gente, né? Claro que a gente não vai chegar quebrando a mala de todo mundo. Mas eu vou, por exemplo, dizer, ó, você tá vendo que aqui tá pesado diferente, o que que tem aqui no fundo, você sabe. Ou seja, não tá. Se você não tem nada, você fala, não, pode abrir, pode rasgar numa boa, não tem problema, né? Você só vai se opor, se fala, não, me deram a mala, eu não sei, né? Mas se eu não tenho nada, eu meto essa aqui, é suspeita, fala, pode rasgar. Pode rasgar. Mas depois você vai pagar, irmão. Exatamente. Mas a gente vai rasgar junto. Vou fazer um furinho aqui, você me autoriza, vamos aqui e tal. Ou senão, você, por exemplo, tem gente que, por exemplo, a roupa... Não paga, não paga. Verdade é essa. Não adianta ficar de vem pra lá, que vai pra cá, não paga. Pô, né? Você vai ver os bolsos aqui, tem gente que tem algum tipo de restrição e fala, não, então você faz, né? Você faz. E se o cara falar, não autorizo? Ué, a mala fica. A mala fica. Nós vamos abrir de qualquer jeito. É, não tem. Não autoriza, pica. Não autorizo. É, não tem essa possibilidade, ele não vai ter essa possibilidade. Olha só, os caras são meu pã, hein? Ó, que bacana. Ó. Ó lá. Olha, que legal. Que bela foto. Que bela foto. Foto bonito. Uma bela foto aqui. É, é um comunicador que a gente adora. Chama a atenção, carrega isso na mala, né? Ei, ei, ei. Pau, 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 pau. Ih. Porra, esse efeito, só era pam, pam, pam. Caralho, tá levando droga. Isso é droga. Ih, meu. Isso é salão, pô. O que é isso aqui? Pô, ele vai abrir de novo. Isso aqui é o quê? É dentininho, irmão? Essa mala é toda deles. Não, essa aí... Natal no The Noite de novo? É? Natal? Ó, foi 300 reais aí, só essa jogadinha. O que é isso aqui? Cremes de cabelo. Condicionador. Isso aqui é whey protein. Ah, aqui é um creme. Parecendo que é um creme, né? Será? Parecendo que é um creme, né? É, que no fundo é. É creme pra calvície. Isso é creme pra calvície! Ei! Ah! Era creme, ó. Droga! Olha aqui! Olha o que tava no meio, cês viram? Não era, não. Era droga. Olha aqui! Caralho! E a luva, foda-se! Mais pozinho branco caindo. Quanta caspa, hein, irmão? Quanta caspa, hein, irmão? É, tapioca. Eu adoro tapioca. A mala foi. Foi a mala? A mala foi. Acho que... Acho que... Tudo bem? A mala foi. Tudo bem? Foi, né? Tudo, tá tudo ótimo. Com a mala tá tudo ótimo, tá limpo. Acho que foi. Deixa eu ver. É isso, ficou assim então. Podemos ir, podemos ir. Nosso vão tá meio atrasado. Agora começou um suspeito. É bom olhar aqui. Não. Eu tô com sono, tô com sono, tô com sono. É o mesmo sozinho dele. Eu tô com sono, parceiro. Irmão, irmão. Tá pesado isso aqui, hein? Tá pesado, tá pesado? Tá pesado aqui. Colocou alguma coisa aí dentro, amigão? Não, eu comprei ali na Fonfon. Ah, comprou na Fonfon. Ah, corre. Tem um... Vamos abrir aqui. Colocou o nome da marca. Comprei agora, hein? Pra quê? O pessoal acha que é esperto. Não, mas eu tô com sono, pô. É o racismo. É racismo isso aí. Mais pobre. Ah, não. Isso aqui é isopor. Mais pobre. Opa, tem um negócio pesado aqui. Estourou o negócio aí. Opa, olha isso aqui. Isso aí. Olha assim. Olha isso aí, hein? Caramba, hein, cara. Que sorte. Fui premiado, hein, caramba. Caralho, seu arma. Vem aí, barra. Meu. Sorte. Nossa, é do novo, né? Olha. Do novo, né? Tem mais faquinha aí? Se eu soubesse que tava aqui é melhor que o meu, pô. Tá por aqui a faca. Tá do outro lado, tá do outro lado. Do outro lado ali. Olha, três de câmera aí. Corta mais, corta mais. De quem é esse aqui? Quem entrou em boa lota não vai conseguir mais carregar. Esse aí é seu, né? Hã? Olha aqui mais, hein? Tem mais? Caramba, gente. Meu Deus. Não é possível não, ó. Ó, Céus. Caramba, se eu soubesse, paguei baratinho, hein? Deixa eu ver essa sua bolsa aí, Juliana. Não tem nada aqui. Paguei baratinho. Essa sua bolsa aqui. Ela tá vazia, não tem nada. Olha a agressão! Essas alturas vocês já param de pedir, né? Já, né? Essas alturas não tem mais autorização. Me dá essa porra aí e acabou, né? Sua altura não é assim. Você autoriza a ver sua bolsa. Já, dá essa porra aí. A gente pede com a educação. Mas é pesada essa bolsa, hein? É pesada, né? É boa, né? Marca boa. Mas essa alça tá pesada mesmo. A alça que tá pesada aqui. É de latinha, aquele negocinho. Artesanato, artesanato local. É ouro? Não, é artesanato. É puro. Ouro puro? Artesanato local. Isso aqui é ouro puro. É pesadão. O pessoal faz muito isso? O pessoal disfarça. Tá na bolsa, tô trazendo ouro. Mas entre nós, assim, se a pessoa pode falar que a bolsa é dela, é uma alça de ouro. Isso é um modus operandi, né? Eu ganhei do meu soco. O nome dele é Pablo. É o modus operandi que o pessoal usa pra levar, né? Antes a gente tem o crime de evasão de divisa, né? Então o pessoal levava em dinheiro e aí acaba perdendo dinheiro e configura o crime, né? E aí eles começaram a converter o dinheiro em ouro, né? Você vê que é bem, é meio tosco, né? Não é nada de... Isso é de verdade que eu tô segurando? É de verdade. É uma alça de ouro de verdade. Mas assim... Tem 1,7 kg aí. A pessoa não pode alegar que isso aqui é... A bolsa dela tem essa alça. Ela pode comprovar que ela comprou essa bolsa. regularmente, que tem a nota, tudo certinho, ela pode comprovar. Se isso ocorrer, sem problema. Sem problema. E isso não ocorre, né? Não é o caso desse... Se ela abre ilegal, eles transformam a ouro. Se o pessoal vier com dente de ouro... Pô, já é diferente, né? Aí já vai comprovar no dentista lá. E a bolsa? A bolsa tem um limite de preço também? Ou ela se declarou, tudo bem? Não, então, pra você trazer na bagagem, acima de mil dólares, você paga a tributação, né? Você paga o imposto. Cada passageiro tem dinheiro, direito a mil dólares de cobre. Ah, mano, pegou o porra tudo. A partir daí, você paga o imposto. Ah, tá. E se, por exemplo, parasse de cobrar imposto, as pessoas não iam parar de esconder? É uma questão que não cabe a nós aqui. Vem cá, isso aqui é de vocês? Não, isso tá prendido. Tá prendido na receita, né? Não, não, sim, digo assim, é de vocês, não é pessoal de vocês. É, 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 tá prendido na receita, isso lá no aeroporto. Isso aqui é impressionante. E não é só um caso, né? A gente tem diversas bolsas dessas aí. Olha, essa bolsa, é que é verdade, né? Deixa eu ver o salgadinho. Mas vamos aproveitar que isso aqui é uma ação, né? Salgadinho, vai olhar a comida também. Vem, ó o salgadinho! Vem! O que é isso aqui no meio do salgadinho? É pra dar gosto. O que é isso aqui? É pra dar gosto. Pra dar gosto. São esmeraldas. Esmeraldas. São grutas e são reais. Uau! Ah, são reais, eu só peguei duas, tá? Irmão, você tem um gosto refinado. É, é... Você tem um gosto refinado para a comida, não? É, pra mim, o paladar é o principal na minha vida. Eu gosto muito de comer comida linda. Alexandrito. Só isso aqui, é prisão perpétua para os malucos, né? Aí eles estão bem com bastante problema aí, né? Essa mala está bem recheadinha. Problema é nada, eu estou com três iPhones novos aqui. Isso aqui, a gente representou aqui justamente os métodos que eles utilizam, né? Por exemplo, o caso do salgadinho, o GHB, né? A bolsa. Mas ainda não acabou, tem alguma coisa que você acabou passando por cima aí, ó. É muita coisa nessa mala, eu vou precisar continuar revistando. Ainda não acabou, não. A gente vai voltar. Tem mais coisa, tem a roupa deles, né? Vai continuar revistando a bagagem do Murilo e da Juliana, não sai daí. Agora é orar. Nós estamos de volta, estou aqui com o Anderson Leme, estou aqui com o Demarco, estou aqui com o Rodrigo Quaresma, do Aeroportuária Restrita. Vamos continuar mais averiguando a mala? Que surpresa. Não tem necessidade. Que surpresa nos aguarda mais aqui. Um do fosso. Tem alguma coisa aqui que eu não vi? Ainda tem um modo desoperante aí que é bem utilizado. Tomara que seja maconha. Será que tem a ver com o forro da mala? Será? Já deu, né? Vamos embora aí, ó. Você acha que está pesado? Um lado mais pesado que o outro. Ainda quer achar mais o que aí, gente? Esse lá está pesado. Tem droga para fazer três raves aí. Esse lá está... O Murilo brincando com os caras na frente dos policiais é brincadeira, né, cara? Está pesado. Ah, porque estava uma garrafa aqui. Mas olha bem a garrafa de cachaça. Dá uma olhadinha bem. Jambu. Olha o fundo dela aí, ó. É um modo desoperante bem utilizado. É, ó, vocês podem ver aqui, ó. Pô, cê é de pedaço. Tem um... Vem cá, dá um zoom aqui. Pegou muito sol e ressecou. Aí criou uma camada de... Ressecou. Já põe droga dentro da cachaça. De duas maneiras, né? Uma é você colocar a cocaína, no caso, ou a metanfitamina também é usada em garrafas assim, né? E tentar dissolver ela, né? Como ela fica repousada há muito tempo dentro da mala, ela acaba tentando dar essa ilusão aí pra gente. E outra maneira já mais evoluída é durante o refino, né? Antes de chegar no cloridrato, eles estancam o processo de cocaína. Então, é uma pré-cocaína, né? Que é exportada e lá no destino ele vai terminar de refinar. Então, é um líquido de cocaína, né? A cocaína líquida propriamente dita, né? Falaram pra gente que era manteiga. Parece um monte de truque engenhoso. Ué, tá tudo manjado pra vocês, né? Vocês se surpreendem ainda quando vê algum truque? Fala, essa eu não conhecia. Sempre que tem novidade. Sempre que tem novidade. Sempre que tem novidade. Recentemente, eles envolveram uma técnica, né? A gente tá tratando com a cocaína lavada, né? Ela é quimicamente tratada pra que ela não reaja no narcoteste, né? No momento que a gente... Isso é muito doido, mano. Esse bagulho, quando ele falou no início da entrevista, isso é muito bizarro. Pingar, que ela não fique azul e não reaja. Portanto, no campo, eu não teria como comprovar e conduzir o passageiro em flagrante, né? Então, eles vão evoluindo cada vez mais. E a gente correndo atrás e fazendo o trabalho, né? O que mais me surpreendeu aqui, o que eu achei mais engenhoso, foi a bolsa. É. A bolsa, pra mim, é a mais engenhosa, assim, porque... É, passa a gente perceber. Pra mim, isso aqui é uma bolsa. Outros métodos utilizados aqui, Danilo... É pesado? Outros métodos utilizados é a toalha que você encontrou, né? Você vê que ela tá impregnada, né? Tá, eu achei até que o Murilo... Ela tá impregnada com a droga, né? Ah! Ela tá engomada. Tá engomada. Tá engomada com a droga. É. E aí, vocês fazem... Chegar lá, eles mergulham... Eles fazem uma lavagem, adicionam outros químicos também e extraem a cocaína pura lá do outro lado, né? Na chegada. Isso é de verdade? É. Caramba! Pô, muito doido. E aí, se eu fosse você, eu dava uma olhada no fundo da mala também, né? Opa! Pra que é isso? Gente, que perturbação essa, galera. Já achou um negocinho ali, ó? Aí tem cueca, eu guardo cueca. Algumas malas já tem fundo... Peraí. Guarda cueca aí. Eee! Vem cá! Estão vendo aqui? Pã, pã, pã. Pô, pã, pã. Isso é brincadeira. Bem fininho, ó lá. Bem fininho, ó. Ó lá. Tá vendo a farinha aqui, ó? Também é viciada, hein? Hã? É. Vocês iam fazer muito bolo com essa farinha, não é ou não? É, isso aí. A gente é cozinheiro. Bolinho. Bolinho de creme, de chocolate. É o bolo que alegra o Brasil. Boa! Caramba! E aqui, ainda, se você bater aqui, você vai ver que é diferente, né? Tem aqui dentro... Aqui dentro. A gente pode tirar aqui, ó. Vem cá, tira aí. Caralho, moleque. Que doideira. Eles fizeram uma produção pica, tá? E aí eu me pergunto, sabe, com tanto artifício assim pra esconder cocaína, ainda tem gente que coloca no rabo. Aqui é pela quantidade, né? Pela quantidade aqui. Ah, mas... Só nesse fundo aqui tem um quilo. Um quilo? Um quilo. Caralho, que doideira, moleque. Peraí que rapidinho a gente tira aqui. Mano, os caras têm um departamento de inteligência de esconder pó, velho. Vamos lá. Calma aí, pessoal. Ó. Ah, olha lá. Tá vendo aí, ó? Bem feito. Porra, bicho. Não sabia, né? É, trocaram a nossa mala. É, ninguém falou isso. Não acha que essa mala não é nossa, não. Agora que eu vi. Pensando bem, né? Não é essa mala. É, agora que eu vi, não é nossa. Caralho! Mais farinha, irmão. Mais farinha. Sabe quantas pessoas... Vão ter diabetes por causa dos bolos? Vocês vão fazer com essa farinha? Não. Então, tem que pensar, né, irmão? Não, é pro meu pai isso aí. A gente pode deixar as coisas aqui, então, ir embora? Nesse caso, é cana. É flagrante. É tráfico internacional, né? De várias coisas. De várias coisas. De várias coisas. De exatamente tudo. Dá pra escolher aí o crime. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho. Pô, maneiro, mano. E, pô, maneiro essa mala aí que eles montaram aí pra um trabalho, tá? É igual. Dia 21 de janeiro, no Discovery Plus, estreia Aeroporto, Área Restrita. Já vimos, inclusive. Muito bom. Muito bom. Excelente. E aí E aí E aí